Amar 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 Olha o suído Amar 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 O moço não dá pra mim, vieram ali e manda outra Sago duas amigas pra lá, ué Cuidado pela na aldeira, prejúria e vinha, vim Sago duas amigas pra lá Cuidado pela na aldeira, prejúria e vinha, vim Vim, 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 vim Ô, ô, ô Olha o baritão do Nascido Meu vadeiro é no fruto Tá roando o fruto Vou acarar o pizarinho, eu vou conhecer Ô, ô, ô Meu vadeiro é no fruto Te amaram suim, eu vou trazer uma olho Nascido porvir Que eu arrumo junto, tá clamor Carco um jovem, todo mundo estriba seu amor Corri, entreguei Meu coração se masucou Moni do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pulo sair Dessa fração de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E roga nóis no CD de Almeida O garujou, já acabou, já questionei esse falso amor Porque entreguei, meu coração você machucou Hoje do meu lado fico aqui, imaginando Mas quando eu pude cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Luiz do Paredão Estorado Música Música E só quebrar, só quebrar, só quebrar O pau vem da favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar O pau vem da favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Chama no swing, menino! Vai! Chama no swing, menino! O pau vem da favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar O pau vem da favela, fica doidinha Então vem sentando aqui O swing, no! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva na loja, eita louco, eu tô brincando com o robô Viva na loja, eita louco, eu tô brincando com o robô Eu tô pedindo, me dá pra parar isso aí, até o jantar Sei a doenda, vou te agradecer, que cara, até o jantar O Matheus vai dançar, você vai se apaixonar, menino Você vai dançar, e o Matheus vai tocar a pisarinha, vai Viva na loja, eita louco, eu tô brincando com o robô Viva na loja, eita louco, eu tô brincando com o robô Viva Matheus, eita louco, eu tô brincando com o robô Viva na loja, eita louco, eu tô brincando com o robô Viva a balança, eita louco, eu tô brincando Viva a balança, eita louco, eu tô brincando Viva a balança, eita louco, eu tô brincando Eu tô pedindo, me dá uma barra da fé e até azar Você aguarda, vou te agradecer de cara até o chão Nessa bola eu sou os filhos, o balão de pé do jeito Eu vou começar a dançar contigo Nessa bola eu sou os filhos, o balão de pé do jeito Eu vou começar a dançar contigo Ô Matheus, vai dançar, você vai se apaixonar Ô Matheus, vai dançar E você? Eu tô em Campo Salos, hein? Viva a Alantra Eita louco Iba a Alantra Eita louco, eu tô brincando Com a Tô, bando, bando, bando Viva a Alantra Iba a Alantra Iba a Alantra Eita louco, eu tô brincando Com a Tô, bando, 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 bando Obrigado, meu Carlos Salos Tô fazendo uma verdade pra me vira Viva, viva Viva O garoto já acertou, mas o verão é engatado O garoto já acertou, mas o verão é muito ruim se tem você aqui Você tá chovendo afora, e sabe se o rão vai molhar no sol Depois que você for embora, bateu a seca no meu coração Tem você, relina O frio da noite é mesmo quando é madrugada Aí se você não chorar, vai cantar vazio, coberta gelada Aí se você não chorar, o frio da noite é mesmo quando é madrugada Aí se você não chorar, vai cantar vazio, coberta gelada Aí se você não chorar O inferno já acertou, mas o verão é engatado O azul já acertou, mas o verão é muito ruim se tem você aqui Você tá chovendo afora, e sabe se o rão vai molhar no sol Depois que você for embora, bateu a seca no meu coração Sem você não chorar, sem você ele não bate não O frio da noite é mesmo quando é madrugada Aí se você não chorar, vai cantar vazio, coberta gelada Aí se você não chorar O frio da noite é mesmo quando é madrugada Aí se você não chorar, vai cantar vazio, coberta gelada Aí se você não chorar Aí se você não chorar, vai cantar vazio, coberta gelada O A.Q.E. é um homem que não batou nada pra ninguém Não é um homem que terá, né, gente do bem Já se é de fazer do ar, se chula em corrente O A.Q.E. foi criado lá no mato, me sofreu Mas não troca o seu destino e perguntou Ele gosta do pai, sabe o que quer Guado o cavalo, cachaça e mulher Guado o cavalo, cachaça e mulher Guado o cavalo, cachaça e mulher Aí diz que ele gosta Guado o cavalo, cachaça e mulher 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 O homem que não batou nada pra ninguém É um homem que era da gente bem Gosta de fazer doadas, isso lhe convém O baqueiro foi piado lá no mato e sofreu E não troca seu destino pelo doutor Ele gosta do que faz, sabe o que quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer O baqueiro Israel, obrigado pelo convite O baqueiro Nick Club O baqueiro não enxerou, são parede certinho Cadu a boca tem mais um dragão e forro na parra Pare de atribuir, é show, parede Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cachaça e mulher